Toda vez que eu preparo um estudo no livro de Neemias, eu vejo como esse livro ele é importante não só para a canocidade bíblica, mas também como na vida prática nossa, no dia a dia, no nosso lar, e a gente vai dar continuidade nele hoje. O texto que a gente vai ler, vai ser lá em Neemias capítulo 2, faremos a leitura dos versículos 9 até o versículo de número 20, então Neemias capítulo 2, versículo de 9 a 20. E assim diz a palavra do Senhor. Então fui aos governadores da lenda Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disso ficaram sabendo Sambalat, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive três dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me puseram no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei aí nos muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e suas portas queimadas, vinde, pois redifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesenho, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e redificaremos. Vós, todavia, não tem desparte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Os dois primeiros estudos que a gente teve aqui, a gente falou de alguns aspectos da liderança bíblica, e a gente verificou que o primeiro estudo era como uma liderança bíblica bem exercida, segundo o padrão das escrituras, é um homem que ora. É um homem que se coloca em dependência em oração. No segundo estudo a gente falou um pouco sobre que essa oração também, ela acarretava planejamento. Então o homem bíblico é aquele que ora ao Senhor, sendo dependente de Deus, mas planeja todas as suas ações que ele deve executar. E aí no estudo de hoje a gente vai ver então como que depois de orar e planejar, Neemias então executa todo esse plano, como que ele começa executando todo esse plano. E a gente viu como era difícil a tarefa de Neemias. Neemias primeiro precisava convencer o rei de justamente desfazer a ordem que ele já tinha dado antes. O rei havia proibido a reconstrução daqueles muros. E o que ele precisava agora para reconstruir esses muros é que o rei voltasse atrás da ordem que ele havia dado. Só que quando ele chega finalmente lá em Jerusalém, com todas as condições de reconstruir esses muros, ele encontra alguns desafios. Uma tarefa que ele encontra quando ele chega lá é identificar a real situação da cidade. Porque se a gente lembrar, no começo ele tinha apenas informações. Alguém chega para ele e fala, olha, as pessoas estão vivendo na miséria, os muros estão destruídos, as portas estão queimadas, mas ele ainda não tinha visto a real situação. E quando ele chega lá, realmente ele vê que a situação estava pior do que ele mesmo imaginava. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que a extensão da reconstrução que precisava ser feita era algo em torno de 3 a 4 quilômetros de muro. Então, assim, não era simplesmente subir uma parede ou fechar um espaço somente. Eram aparentemente 4 quilômetros de extensão de muros que precisavam ser reconstruídos. Não era uma tarefa tão simples. Um segundo aspecto também é que havia toda essa história de derrota do povo judeu. Eles tinham tentado reconstruir isso diversas vezes e foram impedidos diversas vezes de concluir essa tarefa. E Demias, quando chega para fazer isso, olhando toda essa tarefa difícil, a outra coisa que ele encontra é que as pessoas estavam totalmente desanimadas. Então, era uma tarefa difícil e as pessoas que estavam ali para trabalhar estavam completamente desanimadas. Vamos ler novamente os versículos 9 e 10 do capítulo 2, que diz assim, Então fui aos governadores da lenda Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disso ficaram sabendo Sambalat, Oronita e Tobias, um servo Amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. E assim que ele chega lá, Demias, com toda essa situação que ele já tinha, ele encontra ainda o desagrado das pessoas do local nessa tarefa que ele tinha de reconstruir os muros lá em Jerusalém. Isso deve chamar a gente, deve chamar a nossa atenção, porque as pessoas que estavam contra ele ali eram pessoas que outras vezes já foram contra. Quando a reconstrução do muro parou pela primeira vez, samaritanos e as pessoas da região fizeram cartas ao rei dizendo, olha, não deixe que eles reconstruam esse muro, porque se eles fizerem isso, eles vão se rebelar contra você. E é então que o muro é, a reconstrução é interrompida. Agora, essa reconstrução, ela foi interrompida uma vez. Mas, se a gente parasse para pensar aqui, e se esses muros, toda a cidade já tivesse sido reconstruída? Percebam que Nemias talvez nem estivesse lá. Talvez quando chegasse aquela pessoa de Jerusalém, Nemias perguntasse, escuta, como que está lá a cidade de Jerusalém? E ele dissesse algo como, bom, a cidade está maravilhosa, ela é próspera, é uma cidade grandiosa e muito bonita. Nemias talvez até sentisse desejo de ir até Jerusalém, mas não com uma motivação patriótica ou com empatia pelo povo de Deus. Ele estaria indo lá apenas visitar. E essa interrupção que a gente encontra, que é relatado lá no livro de Ézeras, foi então o meio pelo qual Deus comissionou Nemias de ir até lá. Percebam que Deus queria que Nemias estivesse nesse plano de reconstrução, e para isso precisou antes que esses muros não fossem reconstruídos, que a reconstrução da cidade fosse interrompida, para que essa notícia chegasse até Nemias, então Nemias tivesse o seu coração constrangido, ele pudesse falar ao rei, o rei tivesse seu coração modificado, para que então atentasse a tudo que Nemias dissesse, para que então Nemias estivesse lá. Parece que Nemias estar lá era muito importante. O fato de Nemias estar nessa região, fazendo esse trabalho, era algo que Deus realmente queria que acontecesse. E como nós sabemos, aqueles que são de Deus, Deus não perde nenhum deles. Era importante que Nemias estivesse lá. Era o desejo e a vontade de Deus. E a própria interrupção anterior, não foi por causa de um pecado de Israel. É óbvio, eles estavam exilados em outro país por conta de pecados. Mas quando eles começaram a reconstruir, eles não estavam cometendo um pecado ali, então por isso houve a interrupção. A gente lê lá em Ézars que tudo isso aconteceu motivado pela inveja das pessoas em volta. Então por conta da inveja delas, que esses muros não foram reconstruídos. E isso é importante para a gente, porque a gente tem que entender que nem tudo que acontece de ruim na nossa vida é fruto de pecado. Não precisa abrir, mas lá em João 9, os versículos de 1 a 3, tem um relato de que caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Eixa os seus pais para que ele nascesse cego. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então novamente, nem sempre as coisas de ruim que acontecem na nossa vida vai ser fruto ou consequência de algum pecado nosso. Claro que pecados trazem consequências e consequências ruins. Mas nesse caso específico mesmo, em Jerusalém, a interrupção, na verdade, ocorreu para que fosse manifestada as obras de Deus através de Nemias. Deus queria que Nemias estivesse lá. Por isso que foi necessário ele receber aquela terrível notícia da condição da cidade. Percebe quantos detalhes precisou acontecer para que tudo isso fosse movido? Não só Nemias tinha que estar lá, mas as pessoas que estavam lá e estavam desanimadas precisavam ouvir que a boa mão de Deus estava com eles. E aí dessa forma Deus então, de forma soberana, controla todos esses detalhes. Um outro aspecto ao ler esses dois versículos de Nemias que a gente entende, é que sempre que nós estivermos obedecendo a Deus de forma fiel, se levantarão contra nós pessoas. Sempre que a gente for fiel ao Senhor, coisas aparentemente ruins, desafios maiores irão ocorrer. Pessoas vão se levantar contra nós. Eu acho, no mínimo, estranho, se você for para dizer assim, cristãos que começam a caminhar da cristã e dizem coisas do tipo, olha, desde que eu comecei a seguir a Jesus, a minha vida parece que piorou, parece que as lutas aumentaram, parece que as coisas estão cada vez piores. Essa fala, ela demonstra duas coisas. Primeiro, uma falta de entendimento do que é seguir a Jesus e a esperança de que as coisas sempre vão dar certo para ela. A pior mentira que a gente pode contar para alguém é que se você fizer algo certo e correto, as coisas vão dar certo para você, que as coisas vão andar bem para você. E nem sempre é assim. A vida não acontece dessa maneira. Às vezes você vai fazer tudo que é certo e coisas ruins, coisas estranhas vão acontecer conosco. É por isso que seguir a Jesus é negar a si mesmo, carregar a sua própria cruz e o segui-lo. Muitos vão dizer coisas do tipo, eu estou cansado dessa guerra, eu estou cansado dessa opressão, parece que tudo que eu faço não dá certo, parece que as coisas que eu faço não caminham direito. Mas, a gente tem que entender que antes de nos achegarmos até Deus, nós vivíamos em delitos e pecados. E agora que o Espírito habita em nós, esse Espírito milita contra a carne. E essa guerra do Espírito contra a carne é o processo de santificação. Dessa forma nós somos santificados, dessa forma a cada dia nós somos mais parecidos com Cristo. Só que essa guerra interna do Espírito contra a carne, ela é manifestada exteriormente também. Quantos de nós que realizávamos muitas ações, que a gente não sabia que era pecado, mas quando os nossos olhos são abertos, a gente olha para aquelas situações que a gente fazia e fala, nossa, o que eu fazia era ruim. O que eu fazia era terrível, era algo contrário ao Senhor, eu preciso abandonar. Mas nem sempre é tão simples abandonar o pecado. Muitas vezes isso já se enraizou tão profundamente em nós, que abandoná-lo vai requerer de nós muito esforço. E esforço ativo lutando com as armas espirituais. E é por isso que nós não devemos desanimar com essas guerras e essa aparente opressão que sofremos na luta contra a carne. Porque se você ficar frustrado com essas coisas, é como se você estivesse frustrado com a obra de santificação. Realmente a gente está se frustrando porque nós estamos sendo santificados para Deus? É como se você estivesse indo contra a obra do Espírito Santo. Por isso, se você tem se sentido cansado com essas lutas espirituais, o que você precisa fazer é se renovar através dos meios de graça. Deleite-se mais em oração, deleite-se mais em leitura da palavra, deleite-se mais em comunhão com os irmãos. Isso para dizer alguns poucos meios de graça. Talvez vocês possam estar pensando, poxa, toda vez que ele sobe lá ele fala de meios de graça, toda vez é meios de graça. Meus irmãos, foi o que Deus deixou nas Sagradas Escrituras para que a gente andasse. Ele não falou assim, eu salvei vocês, agora vocês se virem. Façam o que vocês querem fazer. Pelo contrário, agora que vocês são salvos, façam isso. Façam aquilo. Andem dessa forma. Abandonem isso. Substitua por isso. É assim que as Escrituras tratam a vida de santidade. A gente não pode esquecer que esse mundo está cheio de Sambalates e Tobias. Que vão querer se levantar contra nós. Que vão querer zombar da nossa fé. Que vão querer dizer coisas do tipo, olha, tem certeza que você quer reconstruir esse muro aí mesmo? Tem certeza que você quer restaurar essas coisas? A gente sempre andou junto há tanto tempo. Por que agora é errado? Você sempre gostou de fazer isso que a gente faz. Inclusive, muitas dessas coisas, você que me ensinou. Agora você quer abandonar tudo isso? Pessoas vão se levantar dessa forma. Para que você não viva de uma maneira santa. Mas para que você viva de uma forma segundo o mundo. Continuando o texto, nós temos a leitura dos versículos 11 e 16. Que é a forma que Nemias começa a agir naquela cidade depois que ele chega. Depois que então Sambalates e Tobias se levantam contra ele e começam a questionar o que ele está fazendo ali. Vamos verificar com mais calma como que Nemias reage a tudo isso. Versículo 11. Cheguei a Jerusalém onde estive três dias. Então à noite me levantei e os poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me puseram no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ao sujeito do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. É interessante a gente ver que Nemias, depois de ficar três dias na cidade, ele sai para verificar algumas coisas. Nemias, então, que chega até lá com um propósito de realizar essa tarefa de reconstrução dos muros, ele não chega lá fazendo um monte de coisas, depois diz, ah, Deus proverá, como a gente viu no último estudo. Não, eu vou fazer aqui e Deus vai prover. Ele chega, ele permanece ali três dias, parece que ele sente o ambiente daquela região, e então ele se levanta e ele vai começar a observar a real situação da cidade. E ele faz isso com cautela, ele faz isso com calma, observando detalhes. E o mais importante é que ele faz todas essas coisas em silêncio. Ele não chega lá com a comitiva do rei? Imagina, ele nem sabia que ia para Jerusalém. De repente, ele chega com uma comitiva real. Ele poderia ter chegado anunciando, vejam, estou chegando aqui para reconstruir os muros de Jerusalém. Vamos comigo, porque Deus é conosco. Ele não chegou fazendo isso. Ele chega em silêncio, permanece três dias em silêncio, começa a verificar a cidade em silêncio, para depois ajustar e pensar exatamente o que fazer. E nessa ação dele, ele consegue dois impactos diferentes ali nas pessoas. Aos seus inimigos, eles olham perplexo para aquilo, o que esse rapaz está fazendo aqui com a comitiva do rei? O que ele está fazendo aqui? Eles ficam intrigados com isso. Mas mesmo intrigados, eles não têm condições de impedir Nemias, porque eles não sabem o que Nemias está fazendo ali. Não há como eles impedirem qualquer coisa que Nemias irá fazer. e justamente por não saber quais serão os próximos passos de Nemias. O segundo impacto que ele causa é nos compatriotas, que também ficam intrigados. Nemias está vindo aqui com a comitiva do rei, o que ele está fazendo aqui? O que ele pretende fazer? Só que, em outro aspecto, eles estavam curiosos e esperançosos de, olha, vai vir algo bom aí. Alguma coisa diferente vai acontecer do que tem acontecido. E para explicar mais ou menos essa sensação que ficou nas pessoas ali, acho que vocês vão entender quando eu digo que é como um técnico de futebol que vai fazer o treino do seu time, e aí ele faz um treino secreto. O time adversário não faz ideia das jogadas que estão sendo treinadas, e ficam intrigados com aquilo, sem poder, inclusive, impedir qualquer tipo de jogada que está sendo treinada de forma secreta. Ao mesmo tempo, os torcedores daquele time percebem que o treino é secreto e pensam, bom, vai vir algo bom dali, né? Algo bom vai acontecer no jogo por conta do treino que está sendo secreto. Esse é o sentimento que fica nos torcedores. A não ser que você seja corintiano, né? Que você sabe se secreto ou não vai dar tudo errado no final. Mas, fora essa situação, esse é o sentimento que fica ali no silêncio. As pessoas ficam intrigadas, querendo saber o que vai acontecer ali. O que ele está para fazer ali? E esse silêncio permitiu que ele observasse a cidade de forma tranquila. É detalhado. Ele vai até a porta, aí ele dá a volta, chega numa parte que o animal não passa, ele desce do animal, ele vai a pé, ele contempla toda a cidade. Vocês acham que realmente ele ia conseguir fazer essas coisas com tranquilidade se ele tivesse chegado, anunciado o que ele ia fazer? As pessoas iam ficar, e aí, mas vai começar quando? Você vai reconstruir o mundo? Você está maluco? O rei falou que não podia. Então, assim, o silêncio dele possibilitou que ele fizesse todas essas coisas com calma. Ele não só chegou lá para resolver o problema. Ele não chegou lá para ser o salvador das pessoas. Ele chegou lá para ser um instrumento de Deus naquela cidade. E aí, nesse ponto, eu acho que a gente já começa a entender como que é o caráter de Nemias. Nemias é aquela pessoa que não é ansioso. Ele não chega ali fazendo as coisas de forma atrapalhada. Ele para, ele observa, ele ora, ele planeja, e depois de tudo isso, ele vai e executa. Como a gente tem aprendido, não basta saber o que fazer, mas como fazer. Obviamente, Nemias chegou lá, olhou todas aquelas coisas e pensou, é necessário reconstruir os muros, mas e agora, como eu vou fazer isso? E é por isso que, então, ele, de forma detalhada e silenciosa, ele observa todos esses detalhes. Na continuação da nossa leitura, a partir do versículo 17, a gente tem, então, Nemias rompendo esse silêncio. Ele rompe esse silêncio, então, ele avisa o que, realmente, ele veio fazer ali. Versículo 17, do capítulo 2. Então lhes disse, Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vim, depois, redifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, Disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gessen, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram, Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e redificaremos. Vós, todavia, não tem desparte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então o Neemias agora começa a explicar o que ele estava fazendo ali. E a primeira coisa que ele faz é apontar a situação daquelas pessoas. Será que ele precisava fazer isso? As pessoas estavam vivendo em miséria. A cidade estava destruída. Por que ele precisava enfatizar? Olha, vocês estão vivendo na miséria e a cidade está destruída. Qual a necessidade de ele fazer isso? O que leva a gente a crer lendo esses versículos é que aquelas pessoas vivendo na miséria, não é que elas não sabiam que a situação delas era ruim, mas elas já haviam se acostumado com aquilo. Elas viviam há tantos anos daquela maneira que era comum a elas. E como o texto diz, eles estavam desanimados. Não havia ânimo neles para fazer absolutamente nada. É semelhante a situação de pessoas que moram na rua, que mesmo com toda a dificuldade que elas têm, elas se acostumam com aquilo. Elas se acostumam com aquela vida. Por mais que para a gente pareça absurdo, eles se acostumam com isso. Então, o que acontece aqui é Neemias novamente enfatizando para eles a situação que eles estão. Pontuando. Olha, vocês estão vivendo em miséria. Vocês estão sendo motivo de vergonha para as pessoas ao redor de vocês. E é por isso que então ele chega de forma clara, enfatiza essas coisas e depois diz, mas nós vamos deixar de ser vergonha para as pessoas. Ele se inclui nisso. Nós vamos deixar de ser vergonha para as pessoas. A boa mão de Deus é comigo. E o próprio rei autorizou a reconstrução desses muros. E dizendo essas coisas, o texto diz que eles tiveram as mãos fortalecidas justamente para fazer toda aquela obra. Anos de desânimo e uma boa palavra de Neemias fez com que eles tivessem bom ânimo. O texto aqui não deixa claro para a gente que Neemias usou toda uma argumentação ou que ele ilustrou de uma forma diferente. Ele resume que toda aquela conversa de Neemias com as pessoas foi resumida nessa frase. A boa mão de Deus é conosco. E isso fortaleceu o coração daquelas pessoas. Percebam que, novamente, Deus, além de mudar a disposição do coração do rei para que Neemias fosse até lá, ele muda também a disposição do coração das pessoas que estavam desanimadas para que elas pudessem fazer aquele trabalho. A tarefa era difícil. As pessoas estavam desanimadas. Mas a boa mão de Deus era com eles. Pessoas que antes estavam desanimadas, agora estão cheias de esperança por conta da palavra de Neemias. E quando os inimigos novamente se levantam contra ele, Neemias é firme em dizer a mão de Deus é conosco. Deus vai nos dar êxito. E vocês, vocês não têm parte alguma com isso. E nem memorial. Ou seja, eu não quero a ajuda de vocês e a gente sequer vai citar ou contar com a ajuda de vocês. Só que, conforme a gente vai avançar no estudo de Neemias, a gente vai verificar que, desta vez, a reconstrução não é impedida. A reconstrução chega ao seu final e é concluída pela boa mão de Deus que estava com eles. Então, a gente chega até aqui. E começa a se perguntar algumas coisas. Eu entendi o texto. Muito claro, muito simples. Livros que são narrativos das Escrituras não são difíceis de entender. A gente observa todas essas coisas, lê, se alega como Deus agiu naquela época com aquele povo, com aquelas pessoas. Mas a grande pergunta que sempre fica a cada exposição é o que eu faço com isso? Por que isso é importante para mim? Por que ler a história de Neemias e como Deus ajudou Neemias me ajuda com isso? E o que eu quero propor para vocês aqui nessa manhã é que a gente faça um paralelo da condição da cidade de Jerusalém com a condição dos nossos lares. Como que nós, homens, estamos lidando com os nossos lares ou estamos enxergando os nossos lares? Para fazer aqui uma analogia, como o nosso lar está com os muros destruídos, as portas estão queimadas, nossos lares estão vivendo em uma miséria espiritual ou física? E se está, o que a gente vai fazer a respeito disso? Como que a gente vai lidar com essa situação? O livro de Neemias não está ensinando como a gente deve ser um bom construtor de muros. Não é isso que o livro está ensinando. O princípio disso é como que nós aplicamos o princípio de confiança que Neemias tinha em Deus na nossa vida, nos nossos lares, no nosso dia a dia. E é por isso que eu quero justamente encorajar que a gente pense em alguns detalhes aqui. E nesse momento talvez vocês pensem algo como, mas ok, eu olho para o meu lar, eu olho para a minha família, tem algumas coisas que precisam ser melhoradas. Só que assim, essas coisas que precisam ser melhoradas, eu não sei nem por onde começar. Eu até fiz aí, mais ou menos, como Neemias fez, eu parei um dia, observei toda a situação da minha família, e aí olhando os detalhes da minha família, eu pensei, mas eu começo por onde? Estou vivendo dessa forma há tanto tempo, eu não sei nem por onde começar. E esse desânimo é o que realmente paralisa nós homens. Eu duvido que se a gente for conversar com vocês, vocês me digam, olha, há um problema na minha família e eu não sei qual é. Nós sabemos qual é esse problema. O ponto que a gente tem aprendido é, não é só saber o que fazer, mas como fazer. E é o que eu quero que a gente pense um pouco agora sobre isso. Como muitos sabem, mês que vem, dia 25 de maio, a gente vai ter a conferência de homens aqui na igreja, para tratar justamente de alguns aspectos familiares, alguns aspectos sobre a liderança do homem em algumas áreas da nossa família. E eu quero tratar brevemente um pouco desses aspectos de coisas que serão tratadas de forma mais aprofundada na conferência de homens no mês que vem. E o primeiro ponto que a gente nunca pode deixar de avaliar em nossa família é como está o sustento financeiro dos nossos lares. Detalhe, eu não estou falando aqui de luxo. Eu não estou falando aqui sobre ser rico. Eu estou falando como que o sustento financeiro em nossos lares está ocorrendo. De forma mínima, eu tenho proporcionado alimentação à minha família? Eu tenho proporcionado vestimenta? Uma moradia adequada? Eu tenho realmente proporcionado essas coisas para a minha família? Ou eu tenho negligenciado essas coisas? Ah, mas a gente vive uma situação difícil, a minha esposa trabalha. Não estou falando que se a esposa pode ou não trabalhar. Ela pode trabalhar, sim. Desde que o trabalho dela não implique em negligenciar o papel dela no lar como mãe, como esposa. E esse fundamento não serve apenas para a mulher, também para o marido. Se o seu trabalho faz com que você não seja pai e não seja um bom marido em casa, você precisa trocar de trabalho. Não é só uma característica que serve para as mulheres, mas serve para o homem também. Mas a responsabilidade de prover a casa é do homem. O homem deve prover a casa. É dever dele cumprir esse papel. Ainda que você esteja desempregado momentaneamente, que isso tenha ocorrido na sua vida, você não pode simplesmente se apegar ao fato de que se a mulher trabalha, a gente diminui ali o padrão de vida, então agora a gente consegue viver. Não queira inverter esses papéis. E vocês que estão empregados hoje podem achar que isso não pode acontecer, que você não pode cogitar essas coisas. Mas basta que você fique desempregado. Basta que, de repente, a sua esposa comece a ganhar muito dinheiro. E você, de forma, na lógica humana, pensa. Bom, não faz sentido que a minha esposa deixe de trabalhar. Ela está ganhando muito dinheiro. Eu vou ajudá-la de uma forma diferente. Ficarei eu no lugar dela, fazendo o papel dela enquanto ela faz o meu. Não é dessa forma que Deus pede que a gente faça. Fazer isso é inverter papéis. A responsabilidade de prover o lar financeiramente é do homem. A mulher é a nossa auxiliadora. Ela não é a cabeça. Não foi assim que Deus instituiu. Essa conversa de, ah, eu vou inverter os papéis aqui para poder ajudá-la mais devidamente, assim a gente será feliz, pode até funcionar no mundo aí fora. Mas, biblicamente, isso não funciona. Eu não quero dizer que, ah, eu que estou desempregado, é fácil arrumar emprego. Claro que não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, se você está desempregado e você está se acomodando nisso, em dizer, ah, é bem melhor ficar em casa. É bem melhor eu fazer o que ela fazia enquanto ela faz o meu papel. Saiba que, nesse ponto, o que você está fazendo não é transferindo somente a responsabilidade financeira para a sua esposa. Você está transferindo dentro da sua casa e publicamente que a autoridade na casa é agora a sua mulher. E você é a pessoa que é submisso a ela. Então, tome cuidado caso você não esteja suprindo financeiramente o seu lar. É papel do homem fazer isso. Ah, mas hoje eu estou numa condição que eu não ganho tão bem e que eu preciso melhorar isso. Sim, capacite-se, estude, busque mudar de emprego. Novamente, não estou falando que essas coisas são simples. Mas, o que a gente tem aprendido no livro de Neemias? Eu preciso mudar essa situação? Eu vou orar, eu vou planejar. Vou avaliar toda a situação e depois eu vou colocá-la em prática. Agora, se você simplesmente fica, não, eu vou ficar na minha casa e Deus vai prover. Sem que você faça absolutamente nada. Isso não é confiar em Deus. Isso é ser preguiçoso. E preguiça ainda é pecado. Enquanto estiver escrito nas escrituras, preguiça ainda é pecado. Um outro ponto que a gente não pode perder de vista é o culto doméstico. Muita gente negligencia isso porque, bom, agora que eu estou suprindo financeiramente a minha família, eu não tenho mais tempo pro culto doméstico. Eu não tenho tempo pra continuar lendo a Bíblia com elas. Mas eu não vou negligenciar isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar que a minha esposa faça esse papel. Afinal, meus filhos precisam ler as escrituras. E a minha esposa fazendo isso, eu confio na minha esposa. Afinal, eu casei com ela. E ela é uma esposa zelosa. Ela lê todos os dias as escrituras com os filhos. Pois é. Ela está sendo zelosa. Não você. Você está transferindo o seu papel. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês. O homem é o responsável pela família. Ele é o responsável pela família. Ele deve fazer essas coisas. Ele deve ler as escrituras com a família. Ele deve, inclusive, instruir espiritualmente a sua família a respeito disso. Quando Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, não é uma metáfora. É uma realidade indispensável. Realmente, nós devemos suprir nossa família de forma espiritual. Só que a grande pergunta que fica é como eu faço isso? As pessoas até sabem que devem fazer um culto doméstico, mas como é que eu faço esse culto familiar em casa? Primeiro, você não precisa fazer um curso de teologia. Você não precisa ter mestrado. Você não precisa ser pastor, diácono, ter algum cargo de liderança na igreja. Você não precisa ter nada disso para poder fazer o culto familiar. Você precisa de duas coisas. Ser crente e saber ler. É só isso. Se você sabe ler e você é crente, você já tem plenas condições de fazer esse culto familiar. E algumas dicas aqui de como a gente pode fazer esse culto familiar. Primeiro, escolha um livro da Bíblia que você tenha mais afeição, que você goste mais, que você tenha mais carinho. Se você nunca fez isso, comece por um livro assim. Pegue esse livro, pega um capítulo desse livro, lê junto com a sua esposa, com os seus filhos. Lê este capítulo inteiro. Depois que você terminou de ler, converse com ela. O que você achou do texto? O que te chamou a atenção? Quais são as palavras que a gente não sabe o significado para a gente pesquisar aqui sobre isso? Percebam que é simples? É simplesmente ler a Bíblia e juntamente com a sua família começar a buscar o entendimento do que o texto está dizendo. E a gente não tem desculpa hoje, porque se faltar para a gente conhecimento e aprofundamento, a gente tem Bíblias de estudo. A gente tem softwares como Logos para nos ajudar. A gente tem comentários bíblicos. A gente tem vídeo na internet. Eu até brinco que o Augusto Nicodemos é o meu Google. Eu coloco lá um tema, é o Augusto Nicodemos, e aparece sobre o assunto. Então, assim, tem ferramentas suficientes para que a gente possa aprofundar qualquer coisa que a gente tenha. Não é difícil fazer isso. Você ler um texto e conversar sobre o texto com a sua família. É importante também que no culto doméstico tenha uma canção. Vocês louvem a Deus cantando. Mas, irmão Renato, eu não toco nada. E quando eu canto, os vizinhos fecham as janelas. Não tem problema. Sabe o que vocês podem fazer? Coloca no YouTube. Você consegue colocar no YouTube com a letra da música. E você pode cantar lendo a música. Você pode cantar lendo a música junto com a sua esposa, com os seus filhos. E aí, você coloca um pouquinho mais alto, se você canta mal, deixa que as pessoas ouçam o cantor e não ouça você. Mas, brincadeiras à parte, tem maneiras de você fazer isso. Você não precisa, ah, não, agora, para fazer um culto doméstico eu vou fazer um curso de teologia, vou fazer um curso de instrumento, vou fazer uma aula de canto para depois... Gente, vocês estão com uma perspectiva muito errada do que é culto familiar. É mais simples do que vocês pensam. Feito isso, orem juntos. Aproveitem para colher dos seus familiares e das pessoas que estão ali pedidos de oração. Um exercício muito interessante que eu fiz certa vez em casa, a gente no culto familiar, eu perguntei para minha filha assim, filha, o que o pai faz que você gosta muito e qual é aquela atitude que eu realizo que você não gosta. E ela fala assim, ah, eu gosto muito quando você brinca comigo. Ah, e eu não gosto quando você vai me dar bronca que você falar muito alto. Então, assim, como que eu ia saber disso? Por exemplo, quando eu falo e eu falava com ela, eu sempre achava que era um tom super normal. mas ela identificou que em alguns momentos a minha voz ficava mais alta do que o comum. Ou seja, a ira era transparecida na minha voz. Num jeito simples e sutil. O que minha filha estava fazendo ali através do Espírito Santo era me chamar ao arrependimento para que eu criasse a minha filha de forma devida. Que eu não alterasse a voz para falar com ela. Que eu dissesse para ela verdades e admoestasse ela com o tom de voz comum e normal. Nisso, eu mantenho o meu domínio próprio e mantenho o meu amor por ela. Percebam que como é maravilhoso esses momentos e isso fez com que eu nas vezes que eu fosse chamar a atenção dela pensasse eu não posso alterar a minha voz porque isso é algo que não só incomoda mas como é ruim e é pecado. Percebam que o benefício do culto doméstico vai desde isso até outras coisas muito maiores. Perguntas para a esposa olha como é que você tem achado minha atitude em relação a isso ou aquilo e você também pergunta para ela sobre como ela tem identificado as coisas no lar ou qual o seu parecer a respeito de como ela tem conduzido as coisas que são inerentes a ela e você tem essa conversa ali e aí na hora da oração sabe o que vocês fazem? primeiro vocês oram pedindo perdão a Deus pedindo a Deus graça que dê condições da gente abandonar pecados e seguir vivendo para Deus e dessa forma você mostra para sua filha por exemplo no meu caso que eu não sou superior a ela que eu sou um pecador salvo pela graça de Deus que eu preciso depender do Senhor Jesus Cristo para que então eu possa conduzir aquela família nosso status de líderes no lar não é um status de superior à esposa ou de superior aos filhos mas é um status de joelhos e aos pés de Cristo eu preciso buscar sabedoria para que com sabedoria eu conduza essa família um outro aspecto também que a gente não pode deixar de lado é a questão de criação de filhos e alguns de vocês talvez digam não, isso aí eu estou tranquilo porque o meu filho quando ele peca e ele me desobedece eu vou lá e eu disciplino ele eu corrijo o meu filho pois é só que eu tenho lido bastante a respeito dessas coisas e uma coisa que todos os livros falam e que as escrituras deixam isso de forma muito clara é que correção sem instrução não é admoestação segundo o Senhor não é se você apenas corrige se você apenas é demonstra que um comportamento é errado você está adestrando o seu filho você não está educando você está fazendo igual você faz com o cachorro quando ele faz xixi fora do lugar que você vai lá você castiga ele para que ele não faça de novo é isso que você está fazendo você está adestrando o seu filho para que ele faça as coisas segundo as suas preferências e não segundo a vontade de Deus por isso que toda correção deve ter instrução você deve explicar o porquê aquilo está acontecendo você deve conduzir isso novamente muitos homens fazem como não realmente está errado mulher vai lá disciplina a criança a responsabilidade na disciplina é do homem geralmente quando acontece algo em casa o que que geralmente eu faço aconteceu algo que me chama mão muita atenção que me deixou mais nervosa primeira coisa Luisa vai para o seu quarto enquanto ela está indo para o quarto dela eu estou pensando como abordar aquilo eu estou me acalmando porque uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que a gente disciplina e corrige os nossos filhos por conta de pecados não por conta de erros eu vou explicar a diferença se uma criança pega um copo de água e derruba no chão isso não é pecado isso é um erro não tem coordenação motor ainda para segurar o copo ali agora se você diz não pegue esse copo porque senão você vai derrubar e ela derruba isso é pecado porque ela te desobedeceu então você precisa primeiro instruir e toda correção deve trazer instrução se o comportamento da criança não pode ser encaixado nas escrituras como algo que é pecaminoso isso não é motivo de disciplina motivo de orientação motivo de instrução olha cuidado ao fazer isso porque senão vai acontecer tal coisa a gente tem que disciplinar os nossos filhos conforme eles cometem pecados e a gente tem que tomar cuidado com isso porque a gente gosta de colocar muitas regras na nossa casa a casa é cheia de regras e sobre isso o Douglas Wilson mesmo ele faz uma analogia muito interessante quando ele fala que Deus quando ele cria o jardim ele faz um jardim com diversas árvores comestíveis e uma árvore proibida e infelizmente nos nossos lares muitos dos nossos lares acontece o contrário há muitas árvores proibidas e uma só que é permitida só que nem é uma árvore de graça é uma árvore de mérito que você só consegue se você fazer aquilo que eu quero e novamente você adestra o seu filho você não instrui quando você colocar uma regra na sua casa tenha certeza de que essa regra é segundo as escrituras é uma regra que realmente não pode ser quebrada e essa regra ela deve ser supervisionada porque se você coloca uma regra pra criança executar né pra que ela cumpra aquela regra uma regra simples vamos pensar aqui como não coloque o dedo na tomada uma hora ela coloca o dedo na tomada e você vai e disciplina a criança só que depois ela colocou o dedo na tomada e você não disciplinou automaticamente a criança pensa peraí por que que uma hora ele me disciplina e a outra hora ele não me disciplina o que que acontece ah depende do humor do papai depende do estado de espírito que ele esteja naquele dia então assim crie regras que sejam relevantes filho não minta por que porque mentir é descumprir a lei de Deus porque quem mente é filho do diabo e você eu não estou te criando pra ser filho do diabo estou te criando pra ser um filho de Deus percebe a diferença de regras importantes e é isso que a gente deve fazer no nosso lar os nossos filhos não servem pra agir segundo a nossa vontade eles devem agir segundo a vontade de Deus mas sei que muitos estão aqui que estão solteiros o Dudu deve estar olhando pra mim e falando assim cara eu não tenho filho não sou casado por que que você está falando isso aqui poderia ter ficado em casa hoje né mas assim como o Dudu e vários outros solteiros aqui vocês precisam ter isso em mente pra se preparar pra essas coisas um grande Deus dá graça obviamente em instruir pais que não se preparam pra isso maridos que não se preparam pra isso mas percebe que vocês estão tendo uma oportunidade de se prepararem pra essas coisas porque essas coisas quando vocês formarem uma família serão requeridas de vocês e se vocês não se prepararam pra isso como é que vocês vão reproduzir isso como é que vocês vão criar os filhos como é que vocês vão sustentar financeiramente a casa como é que vocês vão sustentar espiritualmente a casa de vocês se preparem pra isso muitos jovens nessa igreja crianças adolescentes e jovens estão tendo oportunidades que eu mesmo irmãozinho eu não tive eu não tive essa oportunidade eu fui chamado do evangelho já velho fui chamado por Deus já velho e eu não tive essa oportunidade quantos pecados vocês evitarão se vocês agora pararem se atentarem pra essas coisas se preparem pra isso vocês tem oportunidade de se preparar oportunidade que se vocês conversarem com os mais velhos aqui muitos deles não tiveram muitos deles não tiveram não rejeite essa benção de Deus não rejeitem essa oportunidade que vocês têm de agora se preparar pra isso pense como é que eu vou sustentar financeiramente uma família e se você não tem sequer condições de sustentar financeiramente uma família você não deve nem pensar em ter uma mulher agora não use a desculpa eu sou jovem eu me sinto atraído por uma mulher e eu gosto dela eu estou apaixonado por ela submeta isso às escrituras você não deve sequer pensar em se apaixonar ou querer um tipo de relacionamento qualquer se você não tem minimamente condições de sustentar financeiramente a família minimamente se você não tem a pretensão de sustentar espiritualmente sua família igualmente não tenha nenhum relacionamento e se você não pretende se preparar para criar filhos também não tenha relacionamento pode ser sim que muitos de nós não teremos filhos nos nossos relacionamentos alguns de nós não teremos filhos alguns de nós talvez precisaremos olhar para um outro aspecto da criação de filhos que é a adoção se colocar se colocar realmente dentro do sistema de adoção de crianças e então pela adoção criar os seus filhos nós não somos filhos naturais de Deus nós somos adotados por Ele nós somos adotados em Cristo Jesus então não pense que se Deus não te deu filhos naturais então significa que eu nunca serei pai você pode sim ter filhos através da adoção então vocês jovens se preparem para isso se preparem para essas coisas porque fará muita diferença quando a hora chegar e você tiver a instrução de Deus no seu coração e nós que somos cristãos aqui estamos com algumas dificuldades em casa a respeito de alguns desses itens que eu citei aqui você pode estar desanimado talvez pensando como é que eu vou fazer isso eu entendi eu tenho que fazer mas como é que eu vou fazer isso mas você esqueceu de um fato importante um fato que Neemias ele constantemente fala no seu livro aqui que a boa mão de Deus é conosco é por isso que Neemias está fazendo o que faz de maneira alguma eu quero que vocês saiam daqui e falem ok eu entendi agora eu vou fazer isso vou fazer aquilo porque eu posso porque eu consigo não nós não podemos nós não conseguimos a gente só consegue realizar qualquer coisa por conta da boa mão de Deus que é conosco é por isso que identificando então o problema você precisa assumir o controle dessa situação e você vai fazer isso confiado na graça que vem do trono de Deus Salmo 86 13 diz grande é a misericórdia de Deus para conosco e ele nos livra a alma do mais profundo poder da morte é isso que Deus faz ele livra a nossa alma do mais profundo poder da morte e uma vida que vai contrária a Deus é uma vida que caminha para a morte muitos lares estão tão destruídos que as pessoas muitas vezes preferem preferem morrer do que estar vivo tamanha é a destruição desses lares tamanha é o desânimo que se apossa daquela família mas Deus que é rico em misericórdia ele nos livra do mais profundo poder da morte e perceba que mesmo confiando em Deus isso vai fazer com que nós executemos isso de forma árdua com muito trabalho com muita dedicação com esforço não é você pegar a semana que vem agora e falar assim agora essa semana aqui eu vou dar o gás e depois eu vou ficar tranquilo não você vai ter que dar esse gás você vai ter que fazer essa vigilância de forma constante é constante até que Cristo volte ou nós sejamos levados por Deus é guerra essa é a perspectiva que muito cristão perde nós estamos em guerra nós estamos em guerra contra a nossa carne em guerra contra o nosso pecado se a gente perder isso de perspectiva nós não vamos fazer a vontade de Deus não vamos fazer a vontade de Deus e não vamos experimentar a boa e perfeita agradável vontade dele e é por isso que o meu desejo essa manhã é que as nossas mãos sejam fortalecidas que vocês ouçam todas essas palavras aqui e as mãos de vocês sejam fortalecidas para que vocês realizem toda essa boa obra para que essa boa obra possa ser executada por vocês confie não na força do braço de vocês confie na boa na boa mão de Deus que é conosco o Senhor é conosco se nós estamos em Cristo Ele é conosco Ele garante que vai estar conosco que vai nos ajudar a executar essas coisas porque é a glória dEle que está em jogo Deus além de não dividir a glória dEle Deus Ele não Ele não Ele não deixa que nenhuma mancha nenhuma mácula possa prejudicar essa glória dEle a glória dEle é extremamente importante o Senhor é perfeito e Ele vai nos ajudar Ele vai caminhar com isso como diz um um teólogo que eu gosto muito é um tal de Vitor Corrade ele sempre diz assim que Deus é mais preocupado conosco do que nós mesmos nem você consegue se preocupar com você de uma forma tão devida você não tem o cuidado necessário com você mesmo que você deveria ter mas Deus tem não só com você mas com toda a igreja com todo o povo que Ele remiu através do sangue de Jesus Cristo por isso eu peço que vocês avaliem a situação familiar de vocês avalie isso com seriedade e não esqueça que o Senhor está com vocês mas se por algum motivo você está distante do Senhor se você não chegou a Cristo ainda se você ainda não se arrependeu de seus pecados e tem vivido uma novidade de vida a primeira situação que você vai ter que resolver é essa inimizade que há entre Deus e você essa é a primeira coisa porque você talvez até resolva o seu problema familiar você até consiga ajustar essas questões você consiga sustentar financeiramente sua família você pode achar que está sustentando espiritualmente ela também você pode criar os seus filhos bem para que eles sejam bem educados mas com tudo isso você vai apenas mascarar o real problema na sua vida o real problema de que você longe de Cristo você está caminhando para o inferno é por isso que se você está distante do Senhor a primeira coisa que você precisa fazer antes mesmo de executar essas ações na sua família é resolver essa questão diante de Deus arrependa-se dos seus pecados olhe para a sua vida de pecados hoje perceba como que isso te envergonha e às vezes não te envergonha apenas de forma particular ou individual ou oculta talvez esses seus pecados tenham envergonhado você de forma pública você tem sido envergonhado perante as pessoas e o que nós precisamos fazer é nos livrar desse fardo buscar ao Senhor para que então a gente possa obter êxito para de uma de uma vez por todas nos livrar desse fardo e receber do próprio Deus um fardo que é leve e é por isso que eu quero finalizar com vocês abrindo lá o livro de Mateus capítulo 11 e lê essas palavras do Senhor Jesus a respeito disso Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30 Mateus 11 28 que diz vinde a mim todos os que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve não se esqueçam disso irmãos o julgo de Cristo é suave e o fardo dele é leve que Deus fortaleça as nossas mãos para que a gente possa realizar essa boa obra e que em tudo quanto a gente fizer Deus seja glorificado em cada ação e pensamento amém vamos orar senhor nós clamamos a ti pai que o senhor nos ajude que o senhor nos ajude a obedecê-lo e a viver de acordo com a tua palavra quando nós olhamos muitas vezes para a nossa situação familiar para a nossa situação pessoal de como nós estamos diante de ti isso nos causa desespero nos causa desânimo mas graças a Deus porque o senhor enviou o seu filho na cruz porque nele nós temos descanso nele nós somos aliviados nele nós temos novidade de vida nós temos deleite nós temos verdadeiro prazer nós temos verdadeira alegria não nos deixe perder essa perspectiva senhor de que em cristo somos bem-aventurados somos mais felizes do que a pessoa mais rica desse mundo somos mais felizes do que obter ouro do que obter prata do que obter boa fama em jesus ainda que tenhamos uma vida de tribulações nós podemos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo que a gente nunca esqueça essa perspectiva e essa verdade e que seja essa verdade que mova os nossos corações a viver de forma agradável ao senhor é no nome de jesus que nós pedimos todas essas coisas amém oi 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 e oi